Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Eu espero que com vocês também esteja bem, né? E o vídeo de hoje é te ensinar a fazer um laço de trama de cabreiro de chinela com feltro. Este laço, que eu vou te ensinar a trabalhar com ele hoje, eu acho que eu nunca vi, né? No canal de ninguém. E se tem, gente, eu nunca vi. Eu vou ensinar vocês a trabalhar hoje com este tipo de laço, este modelo, tá? Espero que vocês amem, porque é coisa bonita, é coisa chique. Dá pra você aprender e dá pra você estar ganhando seu próprio dinheiro, tá certo? E você vai precisar de um guia, de um puxa, ou seja, né? É de, como muitos chamam, né? Um molder. Pra você estar fazendo lacinho, você vai precisar de um pedaço de feltro. Aqui é de 18 centímetros. A altura, o tamanho, né? E a altura é de 15 centímetros. Você vai estar também precisando de tesoura, linha e agulha. Eu tô usando azul clara, mas se você tiver a linha branca, é melhor. Vou estar usando a miçanga número 3. Vou estar usando a lantejoula. É número 6 também a numeração dela. Essa é marrom, mas se você tiver outra cor de lantejoula e outra cor de miçanga, fica à vontade aí na cor. Na opção da cor, você é quem manda, tá, gente? Tô com essa cor, mas se você não tem essa tonalidade, tem outra, você vai, né, e faz na outra. Aí, gente, e cola, tá? Cola também, a gente vai estar prestando de cola. Primeiramente, você vai, ó. É tirar dois pedaços quadrados. Esses dois pedaços quadrados. Vai fazer isso aqui. Por que que eu não tô, né, te ensinando a riscando com caneta? Porque eu já deixei tantos vídeos ensinando a trabalhar com caneta, que eu acho que você já nem, né, precisa mais de trabalhar com riscais. Tem que ser diretamente, né, na prática. Então, é assim mesmo. Nós vamos estar trabalhando. Só colocar o molde aí por cima. E cortar, né, e refilar. Terminou de fazer isso, tira o molde de fora. E essa parte aqui tá virada duas folhinhas. Você vai, ó, pegar o lado é sentido. O lado normal. Deixar ele pra cima. E o ladinho é... A V, você vai botar pra baixo. Ficando assim. Vai fazer isso com os dois. Certo? Aí, chegou essa parte aqui, ó. Você vai deixar... Dois centímetros. Ou seja, se você quiser marcar. Você pode marcar, certo? Se quiser marcar, ó. A gente vai tá marcando esses bicos. Porque esse bico aqui é aonde vai... É tá costurando pra fechar o laço. Então, você vai, ó. Medir a largura de um dedo, ó. Assim. Aí, você vai, ó. Fazer assim. Marcar dos dois lados. Marcou dos dois lados. Você vai tá costurando da marcação pra cima. Preenchendo todinho. Com a lantejoula e a miçanga. Tá certo? Vou tá ensinando vocês a preencher um. Porque eu já tenho um preenchido. Bora lá. Vou tá ensinando vocês preencher, certo? Essa parte que tá marcada aqui. É a parte que você vai dar uma viradinha pra dentro, ó. Pra formar o lacinho da trama. Bora lá. Você vai, ó. Costurar ela aberta. Certo? Ó. A agulha de baixo, sempre de baixo pra cima. Você vai fazer isso. Você vai começar, ó. Com três lantejoula. Três. Afiada é com três. Uma, duas, três. Tá certo? Afiada é com três. Colocou uma. Fez isso. Chegou aqui, ó. Você faz, tá? A miçanga e você, ó. Vem com a agulha novamente. Induzi ela só. Na lantejoula. Deixando a pélula de fora à parte. Fez isso. Ela fica assim. Você vai novamente colocar... Uma lantejoula. Colocou a lantejoula. Colocou a lantejoula. Colocou a miçanga. Depois, né? Você desce. Chegou bem no final. Você puxa a miçanga pra trás. Você vai novamente colocar a agulha. Costurando a lantejoula por cima, ó. Do risco azul. Não tem erro. E vai ficando assim, ó. Você vai preencher esse espaço aqui todinho da folha do teu laço. Colocou, ó. Novamente, a pélula e a miçanga. A pélula não. A lantejoula e a miçanga. Você farta, ó. Um pouquinho. A pélula pra trás, ó. Vem com a tua agulha. Novamente. E faz isso. Chegou as três. Terminou as três. Você já vai pra... Pra segunda, ó. A primeira é com três. A segunda, você já vai, ó. Preencher quatro. É com quatro. E assim por diante. Até chegar... Aqui nessa lista, certo? Não vou te ensinar pra encher até o final. Porque eu já tenho uma quase finalizada. Então, eu vou finalizar pra você ver como foi que ficou. Tá certo? Vou tirar essa. E eu vou finalizar a outra pra você ver. Colocou a lantejoula, ó. A parte da miçanga você pasta. Pra costurar novamente. Sim. E você vai só preenchendo, né? Só preenchendo todinho. Preenchendo. E aí a parte da quiça. A parte da quiça. Eu vou te ensinar. E aí a parte da que sabe. E aí A parte da minha liberdade. Que traga da sua amizade. Bem, eu quero... a parte duplo. Obrigada. e para você estar vendo né está aprendendo como é que preenche né um feltro com lantejoulo e miçanga para você estar fazendo trabalhando isso aqui dá para você fazer aplico para roupa chinelos lacinho de cabelo várias cores vocês vão sempre preenchendo aí assim chegou na última meninas chegou em cima da marcação onde eu fiz para vocês a marcação azul vocês para tá certo para vira trabalho virar sim aí vocês dão aquele nozinho né se quiser dar dois dá só vou dar um porque essa linha aqui é sapateiro então ela não não se quebra aí ó eu aproveitei não corta a linha eu só faço assim ó do outro mesmo jeito dentro deste lacinho vou estar passando cola para colar para formar o lacinho você tem que estar preenchendo essas lateralzinha dela aqui com cola ó aí essa partezinha aqui de dentro menina se você quiser colocar cola quente pode certo eu só não aconselho tá colocando cola quente para o fora do feltro porque endurece mas por dentro dá certo fez isso aqui ó você vai ó trazer as pontinhas e apertar colando tanto você vai fazer deste lado como você vai fazer com a outra ó você vai colar ela também assim ó fez isso aqui ó você vira assim ó um lado outro você vai costurar costurar porque colado não dá certo certo vai como é trama de cabeça de chinelo não vai dar certo só colado vocês tem que costurar também tá certo aí você vai costurar emendar o lacinho costurando deste jeito terminou de costurar você corta passa cola você pega um pedaço de feltro coloca três pelas para o acabamento do laço e coloca assim no meio fez isso aqui ó você pega a corrente ó e vem no meio isso aqui né a trama tá gente você pode tá preenchendo com pérola branca no meio número 4 entre estes elos da corrente e coloca o laço bem no meio e costura no meio do cabelo da da tua chinela e fica assim né a trama de cabelo de chinela com feltro com feltro que eu te ensinei a fazer o lacinho e depois vou pregar na chinela para você ver como foi ficou tá certo espero que você tenha gostado né se você gostar deixa o like compartilhe comente ele de que você achou né dessa trama de chinela se é diferente porque tem com pérola tem várias formas mas com corrente eu acredito que este é o primeiro vídeo de empodácio que eu tenho feito com corrente tá gente e tenha botar a gente fique na santa paz do senhor eu vou